Quando o amor nasceu, nasceu ao mundo vida. Claros raios ao sol, luz às estrelas, o céu resplandeceu e de sua luz vencida à escuridão mostrou as coisas belas. Poderoso Senhor, Gran Pai do Mundo, fortalece o meu peito. Senti o mundo duro, deserto-me parceria. Não poderá a fortuna, não os homens, não estrelas, não fados, não planetas apartar-me de ti por ar-te ou força. Mal parece matar-me inocente. Não é mal que a causa o justifica. Antes Deus quer que se perdoe o mal, que o bom padeça. O bem geral quer Deus mais que se estime que o bem particular. Nas circunstâncias se salvam ou se perdem as obras todas. Enganam-se os juízos, muitas vezes. Os dos reis bem fundados, Deus inspira. Eu em medo de deixar nome de injusto. Um bravo leão a mim se vinha com a catadura fera e logo manso para trás se tornava. Mas em síndio, não sei de onde saíam uns bravos lobos que, remetendo a mim com as suas unhas, os peitos me rasgavam. Então alçava vozes aos céus, chamava-me ao Senhor, ouvia-me e tardava. E eu morria com tanta saudade que ainda agora parece que é cá tenho. Reis poderosos, príncipes, monarcas.